Meus amores, boa noite, gente. Boa noite pra vocês, que pra mim a noite não tá sendo muito legal, não, gente. E eu vim aqui pra conversar diretamente com a senhora do sul, Madu Prado. Gente, eu quero que a senhora entenda, dona Madu Prado. A senhora está indo longe demais. A senhora passou de todos os limites aceitáveis. A senhora pense muito antes de falar no nome de seu Chico Pretinho. Porque Chico Pretinho, abaixo de meu padrinho, é o nome mais famoso de Rainha Isabel. E eu fiquei sabendo, através de uma grande resenhista, que a senhora está tocando o nome de Chico Pretinho. Não faça isso. Chico Pretinho é um homem importante. É um dos homens mais ricos que tem no mundo, no Brasil. Silvio Santos passa longe de Chico Pretinho. Pelo amor de Deus, vê com o que a senhora tá mexendo. Não vai falando o nome das pessoas assim. É uma pessoa de posses, de alta sociedade. Eu tô a ponto de enlouquecer. Misericórdia. Para com isso, Madu Prado. Não fale mais nome de Chico Pretinho aqui. Porque eu não vou admitir. Ele é o meu padrinho, se vocês não sabem. Embora eu more aqui em São Paulo, Chico Pedrinho, Chico Pretinho, é meu padrinho do coração. É um dos homens mais ricos que eu já conheci. Por isso, meu pai me levou até Ibarra e Isabel para ser batizada por Chico Pretinho. Onde você tá com a cabeça, Madu Prado, de chegar aqui e falar o nome desse homem. O homem mais importante que tem na cidade de Rainha Isabel e na região todinha. O supermercado, ele fundou Rainha Isabel. Ele fundou Rainha Isabel. Ele começou com uma bodega. Hoje ele tem um hipermercado. O pão de açúcar perto dele não é nada. É uma caixinha de fósforo. E você aproveitando disso, Madu Prado, pra crescer aqui no YouTube. Pra pegar gancho. Vê se se... Fecha essa boca pra falar de Chico Pretinho. Não fale mais dele. Dois mil reais não é nada. Pra ele não é nada. Ele deu pra moça lá. Fique na sua. Não fale mais de Chico Pretinho. Porque senão o negócio vai ficar feio pro seu lado, Madu. Muito feio mesmo. Como eu disse, Silvio Santos. Qualquer pessoa aí, milionária, perto de Chico Pretinho não é nada. Fica tudo no chinelo. E eu tô aqui pra defender Chico Pretinho. Defendo ele. Ele, meu padrinho, padeciso. Eu não conheço. Mas eu defendo. Não aceitei, Madu. Não vou aceitar esse seu desaforo. De falar de Chico Pretinho assim. Como se fosse um qualquer um. Um zé ninguém pra estar na sua boca. O que você pensa que você é, Madu? Pra chegar aqui e falar da vida do Chico Pretinho. Você não pode. Você tem que ver que ele é um homem de classe. Um homem da alta sociedade. Dono de hipermercados. Pelo amor de Deus, eu não vou admitir. Para com isso, Madu. Para. Vai orar, Madu. Vai rezar. Você tá, é. Carregada. Pelo amor de Deus. Não faça mais isso. Tá feio pra você. Você não sabe quem é. Você não conhece Chico Pretinho. Pra você vir aqui e falar. Dêem os filhos dele. Que são todos milionários. Tem casas milionárias. Você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. Você pode sim. Eu te autorizo a falar do... Do baia. Do... De quem você quiser. Mas não fale o nome de Chico Pretinho. Chico Pretinho é homem importante. É homem de dinheiro. Família nobre. Família rica. Dona de donos de supermercados. Mais famoso. De Raim Isabel. Ele praticamente é dono de Raim Isabel todinha. E você tem que comer na mão dele. Não vim falar dele aqui. Lava a boca pra falar de Chico Pretinho. É o meu recado pra Madu Prado. E que você, Madu Prado, antes ia abrir a boca pra falar. Vai investigar. Vai investigar quem é a pessoa de quem você tá falando. Porque não é qualquer um que tá pra você falar, não. Você tá acostumada a falar de outras pessoas que são o Zé Ninguém. Agora, de Chico Pretinho, não. Aí você passou dos limites. Aí você comprou briga comigo. Eu não admito. Esse homem é o homem mais importante da face da terra. Entenda. Ele tem dinheiro. Ele tem supermercado. Ele tem fazenda. Dona Maria, esposa dele, é minha madrinha. Quem é você? Ela tá falando deles. Para. 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 Imediatamente, Madu Prado. Vê se pesquise mais. Vai pesquisar antes de falar. Não fale mais deles. Eu não vou suportar. E eu não vou dar gargalhadas aqui não. Porque eu não sei. Mas você tá vendo a minha expressão de raiva. Brava com você, Madu Prado. Não fale mais de Chico Pretinho. Por favor. Dois mil reais não é nada. Pra ele não é nada. É dinheiro pra comprar. Papel higiênico. Que nem isso ele precisa. Porque o hipermercado dele tem muito. Tá bom? Tá bom pra você, Madu Prado? Você quer mais? Para. Vê se estuda mais. Vai estudar antes de falar das pessoas que você não conhece. Chico Pedrinho, Chico Pretinho, Chico Pretinho, nem na cidade não tem ido mais. Porque ele fica na fazenda. Porque ele fica na fazenda. Quem tá gerenciando a fortuna de meu padrinho, Chico Pretinho, são os filhos. A Nora Adriana, o filho que eu esqueci o nome, Edinho, são famílias importantes e nobres da cidade. Não fale dessas famílias. Não te dou autorização pra isso. Madu Prado. Chega. Não fale mais de Chico Pretinho. Abra o vidro e peça perdão. De joelhos. Porque eu exijo isso. Não admito que você venha falar de Chico Pretinho aqui. Você não sabe com quem você tá mexendo. Ele é meu padrinho. Ele é meu conterrâneo também. Embora eu seja de São Paulo, como lhe disse, meu pai me levou aí pra Raim Isabel pra ser batizada por Chico Pretinho. Porque ele é um homem nobre. Um homem de classe, de cultura, de fibra. Não é pra ficar de boca em boca, não. Tá bom? E abaixo de novo de meu padrinho, o padre de Siso, é Chico Pretinho. E salve meu padrinho, Chico Pretinho. E Madu Prado. Menos, não fale mais nele. E em nenhuma pessoa da alta sociedade de Rainha Isabel. Você vai se prejudicar por isso. Tá certo? Estamos conversados. Madu Prado. Cansa falar. Eu tossi, mas... Madu, fica falando. Quebra o galho, né? Poxa. Chico Pedrinho é pessoa importante. É o homem da alta sociedade. Menos, né? Não. Menos, Madu. Por favor, tá? Beijo, Madu. Beijo pra todo mundo, gente. E desculpa essa minha fúria. É porque eu não aguento, gente. Não gosto que fale de pessoas importantes. Pessoas nobres. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente.